Bom pessoal, bom dia, bem-vindos aí de novo Frio de novo, sozinho de novo, difícil, manter o canal tá difícil, dá o mérito aí porque é difícil Taurus TH9, eu disse lá no Instagram, o pessoal que me acompanhou, ela voltou para mim O rapaz que eu vendi, o Chris, não animou muito e me devolveu, eu gastei dois gun permits para ficar com ela Uma quando eu comprei e a outra para voltar para mim, quem conhece a regra americana sabe como funciona Vamos lá, eu fiz algumas alterações, algumas não, fiz uma pequena alteração na minha garagem Eu dividi com o pessoal aí no Instagram, então o pessoal sabe Eu tenho, são munições que eu uso nas minhas outras pistolas, tá? É a mesma, mesmo, saquinho, tudo igual Essa daqui, essa cone truncado aqui, é que eu uso na Girsan, é a mais fraquinha, tá? Tem 5.5 grãs de Blue Dot, essa daqui Agora eu estou usando o Red Dot, tá? Essa daqui é a última safra da Blue Dot, para vocês verem como ainda é a munição antiga Eu vou botar 3 só, só para mostrar com a carga fraca Eu não sei se vai aparecer no vídeo, porque eu não consigo ver o ângulo que está o celular Para espojaiar, dando um sair longe também voando Vamos ver 3, com 5.6, só a Girsan roda, hein? O que eu fiz? Eu desmanchei na minha garagem e vi que a mola da Taurus é tão macia, tão leve quanto a da Girsan Eu falei, bom, se a Girsan roda, a Taurus deve rodar Então agora está aqui, para quem fala, para quem fala não O manual da Taurus diz que ela não roda com munição recarregada De fato, quando ela vem de fábrica, ela não roda No esquema que eu fiz do cano, está rodando o cone truncado Na mesma altura das minhas outras pistolas, quer dizer, a munição que eu faço padrão para as outras Agora está rodando na TH9 3 agora com 6.2 grãs de Blue Dot Mais forte, mais forte, tá? Mais P Vamos lá, eu não sei se está pegando no vídeo aí Mais P 3 tiros, ciclano normal, tá? Vamos pegar aqui, ó Eu tenho essa munição aqui Que eu uso para competição Também, cone truncado Só que é jaquetada 7 grãs de Blue Dot Cargona, hein? Vamos ver se desmancha E a gente acaba o vídeo com ela desmanchando Ou se ela aguenta E aí eu mostro ali o agrupamento Porque é lógico, antes de fazer o vídeo eu testei com as munições para ver se roda, né? Não adianta começar a gravar E nada funcionar Cargona mais P Rodou Está inteira Vamos de novo Na mais fraquinha Que é a munição que eu faço para Girsan Para minha filha aprender E pegar o jeito Para não pular muito Apesar que a Letícia está desanimada de tirar Não está animada, está difícil Vamos lá Carguinha fraca da Girsan A última não foi Tá? Então quer dizer Dois tiros Foi Agora vamos de novo Tudo bem que está surpreendendo Porque está rodando até a carga fraca Que eu falei que a minha pistola mais dócil É a Girsan E é a munição para ela E está rodando o Nataurus Ah, legal É... Solução simples Cada um tem que buscar a sua Vamos lá Carguinha normal Padrão das minhas outras armas Rodando Vamos dar Eu não sei se... Deixa eu olhar na tela aí do celular Deixa eu ver se o gongo aparece aí Eu não sei se dá para ver Porque também está montado Não enxergo nada por causa do sol também É assim mesmo É... Quatro tiros Da carguinha padrão Tá? Que eu uso nas outras Não foi Tem que dar mais um passezinho Eu acho que eu resolvo Que dá mais um grauzinho Mais um tapinha no cano Para ficar 100% Aí eu acho que ela já Já roda bem Vamos dar mais uma empurrada No ângulo do raiamento Para ver Ainda não Algumas Algumas ainda não Está bem no limite De ela rodar Bem Está bem no limite Para quase chegar lá Quase chegar lá Arma dócil Arma muito Eu acho ela muito leve Porque acho que é muito polímero Perto das minhas outras Ela é bem leve Sendo honesto Como eu sou em todos Não é ruim Não é uma arma de competição Evidentemente É... É uma arma simplona Leve Sabe? É uma arma... Não está fechando Fechou empurrando na mão Quatro tiros Está bem pouquinho Para chegar No ponto ideal Então hoje eu faço Mais um grauzinho No cano E ela fica zerada Vamos ver, né? Valeu pessoal Dá um like Taurus TH9 Bastante gente já tem aí no Brasil A minha não estava funcionando Quem acompanhou o canal Desde o início Já viu a canseira que deu É... Eu vendi Voltou para mim Eu dividi com o pessoal Que me segue no Instagram Um esquema que eu fiz no cano Que eu vou refazer Mais um pouquinho ainda Vou mudar mais um pouquinho Para chegar É... No ponto Para acabar de rodar Aqui vê Ela está rodando 90% Das munições Que eu uso Nas minhas outras Antes eu não rodava nada Nenhuma Agora até com a carga fraca Da Girsan Ela está rodando E tem que rodar Porque a mola dela É mais leve Que a da Girsan Até então Ela tem que rodar A carga da Girsan também É... Vamos ver Eu vou dar mais um passezinho No cano depois E aí eu divido com vocês Legal pessoal Mas já é um sinal positivo Pelo menos ela já está funcionando Quem acompanha no Instagram Já sabe o que eu fiz E se tiver o mesmo tipo de problema É uma solução que dá para fazer Se você não tiver habilidade Ferramenta e tal Leva em um armeiro E ele faz para você Um torneiro mecânico também É fácil de ajudar nesse ponto Legal pessoal Deixa um like aí É... Taurus TH9 Arma leve No Brasil vem três carregadores Aqui só vem dois É... Boa empunhadura Ah deixa eu tirar o telefone do suporte Vamos ali no alvo Dei alguns tiros antes Lógico Cargas diferentes Muito diferentes É... Vai balançar um pouquinho aí Mas vamos lá É... No gongo Foi bem É... Roda bem Rapidinho até Não é ruim Tá aqui ó Brincando É... Tá um pouquinho para a esquerda Mas a mira A... A alça não tem regulagem Até tem de arrasto Vou tentar depois dar uma arrastadinha Só para melhorar Quando eu acabar de acertar o cano E aí por final Eu dou uma ajeitada na alça Mas é legal que ela já está Pelo menos Já está rodando né Já ficou alguma coisa Melhor do que estava Muito melhor Porque ela não funcionava Ela tem as marcas Fica essas marcas Já de uso Pouquíssimo uso É... Essa arma ainda não deu 50 tiros É... Mas está bom Está indo Custo benefício Não sei se é benefício Mas é mais custo né É uma arma Que está... Agora está funcionando Agora pelo menos já dá para brincar De alguma coisa Dá alguma Uma ou outra falha ainda Lembrando que a munição Que eu uso Nas minhas outras armas Nas minhas outras pistolas Que eu tenho um monte Quem sai do canal aí já sabe E... E ela não aceitava nada Nem mais rebaixado Nem nada Agora está rodando Com a altura que eu uso Nas minhas outras Com a carga que eu uso Nas minhas outras Já está algo mais aceitável Mas ainda vou ter que dar Mais um grauzinho no cano Legal pessoal Espero que gostem aí Dê um like Taurus TH9 Tá? Deu uma canseira no começo É... Mas agora a gente está quase chegando lá Um abraço a todos aí Espalhem o canal com os amigos Acha a gente lá no Instagram John Wayne Guns É... A gente tenta auxiliar todo mundo aí Com importação Eu não ganho nada com isso É só para explicar Gente boa que está no mercado Aqui no Brasil Para facilitar a vida do CAC Aqui no Brasil Que é a ideia Desde o início do canal Tá bom pessoal? Um abraço a todos aí Tchau Tchau Tchau